beleza pessoal vamos lá então para parte 2 aquele vídeo onde a gente falou sobre os medidores de energia e protocolo modbus porta serial rs485 né eu dividi duas partes para não ficar muito grande de qualquer forma inevitavelmente não tem como ser um vídeo muito pequeno então são muitas informações para serem faladas peço que veja o vídeo até o final e não pule nada se tiver alguma dúvida volta dá uma olhadinha né eu vou deixar também aqui o link do vídeo anterior da parte 1 mas você encontra facilmente aí para o nosso clicar em cima do nome do canal ali ele te direciona para todos os vídeos que a gente tem aproveito também pedir para ti se não for inscrito no canal ainda se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação de receber os vídeos assim que sai e dá um joinha aí para ajudar a gente vamos lá então na parte 1 desse vídeo a gente falou sobre a parte física de hardware né do medidor de quilowatt hora é da porta serial rs485 e do protocolo modbus agora nós vamos fazer o processo passo a passo nós vamos baixar o software no site vamos configurar o software com o medidor aqui na bancada vamos conectar ele na porta usb do meu computador e vamos tentar fazer uma leitura aqui no site da brasiltech pode escrever aqui software e vai te aparecer tudo que tem relacionado a software então vamos clicar aqui software supervisório a gente comercializa aí ele aqui eu tô logado com o meu usuário de teste então ele aparece os preços se tu não tá vendo sem preço é porque tu não faz logar então basta fazer login e aí tu consegue ver com os preços tudo direitinho né então a gente comercializa o software supervisório de acordo com o número de registradores alguns conhecem por tags uma tag é um registrador a gente tem com cinco registradores 10 registradores 20 registradores 30 registradores 50 registradores e deixa eu achar ele aqui para fazer download eu já explico mais sobre essa questão tem algumas informações ó que tá disponível clique aqui para baixar o software a versão trial roda por até 15 dias uma informação importante sobre o software aqui ó a licença que você vai receber permite instalar em até dois diferentes computadores ou seja entendemos que você vai precisar instalar em um computador para testar e depois no computador final onde vai rodar a aplicação definitiva quando tu baixa o software instala no teu computador automaticamente é o software registra o endereço mac desse computador tu vai conseguir instalar em até dois max diferente certo então consegue baixar a versão trial aqui com o registrador para fazer um teste que é o que eu vou fazer aqui agora vou clicar aqui baixar para ele ir baixando aqui eu vou manter o windows protegeu ele tem 88 mega e a gente vai baixar e vai trabalhar com a versão trial quando você compra aqui a serial aí você recebe um conjunto de números e caracteres você coloca aqui nesse campo ativa serial e pinga tá feito então vamos falar aqui sobre os registradores é o que que nós vamos fazer nós temos um medidor desse aqui na bancada eu vou abrir aqui nova página é um mb1001 é esse medidor aqui ó esse medidor aqui que é o que eu mostrei no vídeo é esse cara aqui ó ele consegue medir quilowatt hora watt voltagem amperagem frequência fator de potência então um dois três quatro cinco seis informações então são eu preciso de seis tags ou seis registradores cada informação daquela registrador então esse software aqui por exemplo essa serial aqui não conseguiria ler todo o que aquele equipamento fornece porque são seis então tem que comprar um desse aqui para ler essas informações com cada registrador é uma informação que tu quer ler do equipamento é que tu tens a campo então a é um inversor de frequência eu quero ler rpm corrente são duas informações são dois registradores certo então a gente vai ler esse cara aqui enquanto baixa o software já vou baixar o manual dele aqui ó deixa eu ver o código numérico 597901 é 597901 aqui ó deixa eu abrir em nova página aqui abriu já o manual dele que a gente vai precisar consultar o mapa de memória para configurar o software então é uma coisa importante que eu já quero deixar claro assim é indispensável que tu tenha o manual do equipamento que tu vai configurar que não manual do equipamento tá o mapa de memórias e as informações do tipo de dados e as configurações como tem que ser configurada a porta serial do teu equipamento né então tu tens que ter tens que ter tens que ter aqui obviamente é o manual do teu equipamento liga fabricante pega no site dele senão tu não consegue fazer nada né então a gente vai fazer isso hoje eu não testei previamente isso a gente tá baixando o software supervisório vamos instalar no meu computador computador vamos configurar ele tudo certinho e vamos e vamos botar para rodar vamos configurar ele e vamos tentar ler o medidor de kilowatt hora vou conectar o medidor na minha porta USB e a gente vai tentar fazer uma leitura de um dado qualquer né porque ele só te fornece essa versão trial e ela só tem um registrador então só vou conseguir uma informação desse medidor vou buscar a voltagem né que a voltagem é ele tá medindo aqui na bancada ele tá ligadinho é como falei então a gente tem um conversor desse aqui também né a configuração que eu tenho na minha bancada é isso aqui eu tenho um medidor desse aqui ligado em 220 aí eu tenho conforme o vídeo anterior tem dois cabinhos saindo 9 do 10 entra nesse conversor aqui conversor para USB e o conversor USB eu vou engatar no meu laptop e vou configurar o meu software supervisório de acordo com o manual desse equipamento ele poder é ler uma informação desse meu medidor então esse software supervisório ele registra esses dados né ele tem um banco de dados vou instalar o banco de dados certinho você vai perceber ele registra esses dados depois tu consegue tá tirando relatórios sobre as grandezas por período né é um produto bem bacana consegue o software como ele é modbus ele consegue ler qualquer equipamento que conversa modbus não necessariamente só o medidor da Brasiltec então se tem um inversor que fala modbus o software consegue ler um CLP o software consegue ler um medidor de pressão o software consegue ler um medidor de vazão o software consegue ler qualquer equipamento que seja modbus o software consegue ler acabou de baixar aqui ó vou abrir o Windows protegeu eu venho aqui executar a si mesmo o programa tá 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 você quer continuar instalar ao Supervisor Brasiltec vou dar um sim aqui vou permitir vamos lá vai começar o instalador vai pedir onde que eu quero instalar vou deixar na raiz do C é bem intuitivo né só avançar 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 ele vai instalar o software primeiro é esperar um pouquinho então provavelmente vai instalar ele tá instalando o software depois ele tem que preparar o sistema tem que instalar o banco de dados se tu não tiver banco de dados ainda no teu computador ele vai instalar ele vai instalar fazer instalação tudo do que precisa né executar iniciar nesse momento ele já criou também na minha desktop é um ícone ó e vindo ao Brasiltec Supervisório aguarde enquanto preparamos o sistema então agora ele vai criar o sistema de armazenamento de dados vai iniciar o serviço de banco de dados e criou banco de dados aqui agora ele já me pediu para mim pôr a minha serial se tu adquiriu uma serial provavelmente tu já recebeu por e-mail a serial só colar aqui e ativar serial mas nós vamos com ativar como trial que é uma versão para teste tá na versão de teste ele já mostra aqui a comunicação efetuada com sucesso mas eu não tô com o medidor conectado na porta USB ainda só na versão trial ele mostra isso porque o software tá mandando uma informação para a porta serial e a princípio não tá retornando erro né mas ele não tá comunicando não tem nada aqui porque não tá configurado como que a gente vai configurar vamos lá vem aqui configuração primeiro passo dispositivos e de comunicação eu vou adicionar um dispositivo vou criar aqui medidor de teste certo o endereço é o endereço do medidor na rede lembra que lá no vídeo anterior eu disse que cada equipamento tem um endereço na rede então o software vai fazer uma pergunta por exemplo da voltagem numa rede modbus de teste nessa rede tem 10 medidores então aqui eu vou tô configurando o medidor um é o equipamento um eu vou dizer por exemplo que eu vou mandar fazer leitura no medidor um então cada equipamento tem o seu endereço na rede o software manda pergunta para os escravos o software é o mestre manda pergunta para os escravos e só o escravo que tiver o endereço certo na pergunta é quem vai dar a resposta para para o medidor e esse que eu tenho aqui na bancada eu configurei como medidor um por isso eu coloco aqui tipo de função é serial que é o que tem disponível aqui no software por enquanto é situação eu vou ativar ele é layout é o tipo é como ele vai mostrar aquela informação é os dados aqui ó tá vendo no software ele vai mostrar um círculo redondinho dado dentro de um círculo certo tem opção de ser um retângulo também eu acho círculo mais bonitinho aqui é aqui as configurações da porta tá é onde você vai conectar o teu o teu conversor comunicação aqui tá com um tu consegue trocar bits por segundos tu vai ver no manual do equipamento o bit de dados tipo de qualidade e o bit de parada é isso é importantíssimo pessoal se bate bastante daí pega e compra um conversor usb desse aqui e não instala o driver então tu tem que olhar lá no teu gerenciador dispositivo se ele instalou o drive certinho qual a porta com que ele ficou aqui tem o driver certo então se tu quiser é para te confirmar quer ver o que a gente vai fazer vou conectar o meu carro na minha porta usb agora meu conversor conversei conectei o conversor na porta usb agora eu tenho que ver em qual porta com que ele instalou então eu posso ir lá no meu gerenciador dispositivos como eu faço isso vou usar a tecla do teclado windows windows e e vem aqui gerenciador dispositivos portas com ilpt ele tá na com 10 tá vendo ó isso é importantíssimo então eu sei que agora esse cara aqui tá na minha com 10 legal então volto aqui no meu software super visório e vou colocar a minha com 10 posso escrever aqui as informações dos bits por segundo no meu equipamento está configurado 2400 o bit de dados desse equipamento é 8n1 mas tá no manual do equipamento também tem que ver como tá no manual do equipamento alguns tu consegue configurar direto nos equipamentos nos dispositivos no medidor qual que é o bit de dado bit de parada e o bit de paridade é mas alguns não alguns são fixos daí tu olha no manual certinho esse cara aqui ele tá configurado como 2400 e é 8n1 8 bits de dados nenhum de paridade e um bit de parada o time out então eu vou deixar ele em 1 segundo o time out é o seguinte o software super visório manda uma pergunta na rede para esse equipamento por exemplo o número 1 e ele vai aguardar quanto tempo para a resposta aguarda 1 segundo se um segundo não vem a resposta então automaticamente ele encara como se fosse ele vai te dizer que é uma que tem erro que o equipamento não respondeu né então conforme tu vai tendo muitos equipamentos na rede às vezes tu vai ter que aumentar o time out aqui né porque você faz muitas perguntas e a rede tá ocupada aí tem que ir aumentando o time out eu configurei aqui com 10 2400 8n1 e apliquei certo tá aqui agora com 10 2400 8n1 beleza configurado meu equipamento ele já mostrou aqui o circulozinho na tela conforme tu vai colocando mais grandeza ele vai aumentando aqui vai enchendo a tela né é de acordo com o que tu vai inserindo então agora eu vou ter que configurar minha tag ou meu registrador certo clico aqui em tag sua licença permite cadastrar até uma tag lembra que minha versão serial lá minha versão trial é só para uma tag então eu vou adicionar aqui eu vou dar um nome para essa tag voltagem que eu quero ler a voltagem aqui é um endereço não é um endereço medidor aqui é um endereço no mapa para a leitura da voltagem tu vai ter que olhar no manual quer ver ó vamos pegar o manual desse equipamento aqui ó todo equipamento ele tem essas informações aqui ó manual voltagem mapa de memória função é função código 4 que é para read input parameters então ele mostra que 4001 significa que ele é o 4 é porque é o tipo de é o código da função que é o read input register e o endereço do registrador é o 01 como a voltagem são 2 aqui tem ó aqui tem um exemplo na tabela acima mostra 4001 onde 4 somente simboliza o código da função read input register sendo assim o endereço a ser considerado é o 01 então eu vou considerar o endereço número 1 como o endereço do registrador da voltagem no entanto como os dados são dois registradores devemos considerar o 01 ou seja no supervisório devemos configurar o endereço inicial que neste caso é 0 como essa informação da voltagem ela usa dois registradores então eu tenho que ler o 01 no meu software supervisório eu vou colocar o 0 vamos lá então o endereço número 0 aqui ó o código de função lembra que a gente viu aqui no manual que é read input register 4 simboliza o código da função read input register então eu tenho que colocar aqui o código de função ó coil input status input register o tipo de dados tá vendo também tá no manual do equipamento ó vamos voltar aqui ó no manual do equipamento ele tá dizendo que ele é um float ele é um float tipo de dados ó 4 floats by 4 bytes 4 bytes é float que é um ponto flutuante porque a voltagem pode vir assim 215.30 isso significa ponto 30 aquele ponto flutuante então eu vou ter que considerar 4 byte e float também sempre vai estar no manual do equipamento 4 byte e onde tá isso 4 byte e float o tipo de dados é o normal é a unidade eu vou colocar aqui VCA isso é importantíssimo pessoal se tiver alguma dúvida como parametrizar aqui liga pro fabricante do teu equipamento se não tiver no manual e pergunta pra ele porque normalmente vai estar no manual mas se não tiver você liga e pergunta pra ele como configurar então o fator se eu quero fazer uma multiplicação divisão e tudo mais eu vou colocar como nenhum porque eu só quero pegar informação e plotar na tela mostrar na tela né o equipamento que é o medidor teste e apresentar sim então eu vou aplicar agora em teoria ele já tem que começar a mostrar o valor da voltagem apliquei vou fechar aqui ó mágica de primeira já tá como já mostrou aqui o valor da voltagem vamos ver se ele flutua um pouquinho aqui ó flutuou aqui na tela do meu aparelho tô olhando também tá o mesmo valor 216 deixa ele flutuar um pouquinho flutuou de novo ó já tá lendo a voltagem certinho então a princípio se tu fizer a configuração tudo direitinho conforme tá no manual do equipamento e conforme eu mostrei aqui no vídeo não tem como não funcionar é super super simples né então aí você vai adicionando ah meu comprei uma vinte registradores vinte tags então tu vai adicionando aqui e vai colocando adicionar 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 e assim sucessivamente né tu vai colocando quantas tu comprou ó a versão trial é só pra uma tag então aqui a comunicação já tá acontecendo tudo direitinho foi até mais fácil do que eu imaginava normalmente pessoal se bate bastante porque se tu fizer qualquer configuraçãozinha dessas aqui errada já não vai funcionar já vai dar um erro de comunicação não vai vir dados nenhum não vai vir informação nenhuma aqui na tela deita ou se bate se tu tiver com os dois suzinhos do conversor invertido também não vai funcionar então as vezes o pessoal fica se batendo se arrebentando aí chamando o nome não consegue fazer mas é algum detalhe que tu deixou pra trás segue passo a passo que tá no vídeo aqui que eu falei como configurar olha o manual do teu equipamento se não tiver no manual informação liga pro fornecedor ele deve ter essa informação e parametriza tudo direitinho que vai funcionar legal pessoal então era isso que eu queria falar a parte 2 está finalizada do vídeo não esquece aí de dar um joinha no vídeo novamente se não for inscrito no canal se inscreva e ativa o sininho de notificação um abraço tchau